Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, dessa vez para fazer um vídeo de cabelos. Novamente vamos falar sobre cabelos. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os resultados do uso daquele shampoo Boma. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu estou testando métodos de crescimento capilar e o último que eu anunciei que eu ia testar era o shampoo Boma com o Monovinha e o Bepantol. Se vocês não assistiram o vídeo, cliquem aqui para vocês assistirem e saberem do que eu estou falando. Bom, eu testei esse shampoo por um tempinho, eu acho que deu um mês mais ou menos, um pouco mais de um mês. Bom, para ser bem sincero, o que eu achei do Monovinha? Ele realmente funciona, ele realmente faz o cabelo crescer, ele deixa o cabelo mais forte e mais bonito. Eu não usei todos os dias, vocês sabem disso, eu já falei para vocês, porque boatos que se você usar o Monovinha todos os dias, o seu cabelo pode cair, porque pode ficar assim com excesso de vitamina no cabelo, isso não é bom. Então, o que? Eu usei duas vezes na semana, três no máximo, assim. E o meu cabelo teve um crescimento muito bom. Vocês se lembram do método que eu usei antes do Monovinha, que foi aquele Tio Nacho? Pois é, aquele Tio Nacho fez o meu cabelo crescer dois centímetros por mês e eu usando ele todos os dias. Como novinha, o meu cabelo também cresceu dois centímetros nesse mês, pouco mais que dois centímetros e eu não usei todos os dias. Eu vou mostrar aqui a raiz para vocês, mas também eu vou postar a foto. Ó, gente, isso daqui é mais do que dois centímetros, tá vendo? Deu mais do que dois centímetros. Ó, vocês podem ver. Eu não estou com a minha réguinha aqui, mas eu já tinha medido antes. Então, assim, realmente o meu cabelo cresceu mais do que dois centímetros por mês. Os resultados foram quase parecidos com o Tio Nacho, né? Então, assim, os dois métodos estão aprovados. O método do Monovinha também está aprovado. Não sei se eu vou continuar usando mais um tempo o Monovinha. Eu queria muito testar aquela linha de crescimento Cresce Pelo, mas eu também não comprei o kit ainda. Se tiver alguma assessora de alguma loja me escutando que tenha esse kit Cresce Pelo na sua loja e quiser me enviar para eu fazer a resenha e divulgar a sua loja, você pode entrar em contato comigo por esse e-mail aqui que eu vou agradecer você, né? Vai ser bom para mim e vai ser bom para vocês também e para quem está assistindo, porque eu tenho certeza que o Cresce Pelo também vai funcionar. Se tiver alguém aí, alguma assessoria de uma loja que tenha um Cresce Pelo e queira, né, que eu faça um review aqui no meu canal, é só entrar em contato que eu farei. Mas, enfim, pessoal, o Monovinha está aprovado, ele realmente funciona, né? O shampoo com o Monovinha e com o Bepantol. Vocês não precisam necessariamente usar aquele shampoo que eu usei no vídeo, que foi um Palmolive de geléia real. Eu, inclusive, não usei só aquele. Eu fiz uma outra mistura em um outro shampoo também, que não era aquele. E também funcionou os resultados foram o mesmo. Então o segredo não está no shampoo, o segredo está mesmo no Monovinha e no Bepantol, tá? Método aprovadíssimo. Deixem aí embaixo mais sugestões e coisas para eu testar tudo. Tem muita gente me falando desse shampoo para café, gente. Shampoo com café que diz que faz o cabelo crescer. Eu só assisti um vídeo de uma pessoa falando sobre isso. Não pesquisei muito a respeito, mas nesse vídeo, inclusive, a menina lá aprovou, mas eu vou pesquisar mais sobre isso, tá? E quem sabe também testar com vocês o método do café. Não esquece de dar um joinha, se não é o seu favorito, se inscrever no meu canal, comentem aí embaixo, gente, dicas de crescimento, tudo para eu testar aqui no meu canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, beijos para todos vocês e tchau, tchau!